Fala meus amigos marrogonistas, aqui é Rodrigo Azevedo e mais um vídeo aqui da série Não, qual série? Essa aqui não tem série Fala meus amigos marrogonistas, como é que vocês estão? Tudo bem né? Eu estou aqui hoje na fazenda Serra Negra, hoje é exatamente pessoal dia 10 de setembro de 2022 Está um sol de rachar, de rachar, agora é 1h40 da tarde Já está bem, 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 bem quente mesmo Resolvi fazer esse vídeo aqui justamente agora, porque é uma hora crítica Uma hora do sol mesmo quente, se olha para longe aqui está enfumaçado Mas vamos lá, para você que ainda não nos segue Aproveita agora, já clica aí, se inscreve no nosso canal do Youtube Para você que já nos conhece, já dá o joinha aí Para poder ajudar para eu pagar mais esse vídeo Tá, e se você ainda está chegando aqui no canal agora da selva florestal Você pode assistir o vídeo, depois você dá o joinha para a gente Tá ok? Agora vamos lá, a vietinha da selva florestal Então gente, hoje, além de eu querer mostrar para vocês um pouco De como dar floresta aqui no projeto Marrogane 404, terceira edição Eu quero falar também sobre a estratégia de plantio Quando plantar, quando não plantar e por que tudo isso Primeiramente, agora eu vou virar a câmera aqui Para vocês puderem ver melhor aqui O que eu estou vendo, é bem melhor Vamos lá então Pronto Agora a gente vai começar A mostrar aqui para vocês Olha aqui, isso aqui é uma árvore É senegalense Você pode ver Que ela já se arrasta desde o dia 20 de abril Sem chuva Se você pega então, 20 de abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Vai completar 5 meses Sem chuva E olha só pessoal Não tem ligação aqui não Aqui é tudo No sequeiro mesmo Então você dá uma visão geral Do projeto Eu estou em uma pontinha Em uma pontinha do Icebag aqui do projeto Mas já dá para você ter uma noção bem clara Do projeto Num todo Nesse período Penso que é A seca aqui no projeto Agora o que eu queria falar para vocês É o seguinte pessoal Sobre Estratégia De plantio Um exemplo que eu vou dar para você Se você plantar Tá Agora Um exemplo Nós estamos em plena seca Você vai ter um trabalhão danado Por que? Você vai ter que irrigar A umidade está muito baixa As plantas vão sentir Mesmo você usando Plantando com gel Porque muito vento Ela sente Muito vento Umidade baixa E terra seca Olha aí a terra Muito seca a terra Então ela vai Você vai ter um trabalhão danado Provavelmente você vai ter um problema de replante Muito grande Aqui na área No se Então não sei se vai valer tanto A pena assim Plantar Se você plantar Na época Que está começando a chuva É a menor época Por que? Você vai plantar Nela Vai pegar todo o período da seca Da chuva Com água Depois ela vai desenvolver E quando chegar a época da seca Ela vai suportar passar a seca Por que? Porque ela aprofundou as raízes Criou mais folhas Cresceu Está mais adaptada no solo Aí ela vai embora É o exemplo disso aqui pessoal Isso aqui eu plantei Em dezembro Tá? Dezembro de 2021 Né? Então Ela Plantei no começo da seca E ela Foi embora É Conseguiu Chegar até aqui E eu acho que em menos de 30 dias Cai A primeira chuva Aqui na nossa região Aí já muda Completamente Todo o escopo Do projeto Quando você planta Né? Mais pro final da chuva Acaba que Você vai ter um trabalhinho extra Porque você vai plantar Ela vai Ela vai pegar Né? Tranquilo Vai Ter um pegamento bom Mas depois que acabar a chuva Ela vai acabar Sofrendo É Um pouquinho Né? Então você vai ter Que obrigatoriamente Entrar Com uma Irrigação Na área Porque Ela não vai ter Todo o processo Ela não vai ter desenvolvido Né? Satisfatoriamente Pra poder Suportar Toda Essa seca Então você vai ter Então você vai ter que Entrar com uma irrigação De sobrevivência Né? Pra ela acabar De chegar Então é outro fator Também importante Que a gente tem que levar Em consideração É Num projeto Desse aqui E as vezes a gente Pensa muito Atrasa alguma coisa Então se você está pensando Em plantar Comece a seguir Alguns canais Alguns canais De De meteorologia No Youtube Tem bastantes canais Aí bacanas Que você pode Estar acompanhando E E tendo maior precisão Nas tomadas As decisões Que você vier A ter Do início Do projeto Agora eu escondi Aqui debaixo De uma árvore Aqui gente Deixa eu virar A câmera Aqui Pra vocês Poderem Poderem ver Que aqui Vou te falar Tá quente Vão Olha aqui Essa árvore Aqui Tá maior Aqui Realmente O projeto Tem umas Que Realmente Dá A diferença No projeto Mas agora Pessoal É uma hora Que está ventando Olha aqui Essa árvore Aqui Pé de mim O vento Vento quente Vento Uma Mormação Quente Não é fácil Não Elas ainda Estão muito bonitas As plantas Depois eu vou Entrar no pedacinho Do dois Ali Pra você poder ver Hoje Eu fui gravar Um vídeo Aí vai ficar Pra outro Pra outro dia Eu vim Eu vim gravar Um com drone O Mahogny Um Dois Três E aonde Vai ser O quatro Pra gente Poder Vocês poderem Ver por cima Entendeu Em plena seca Aí Eu apertei Um botão Errado Lá no meu celular Pra atualizar O software Do drone Aí Não funcionou Mais Eu vou ter Que atualizar Ele Mas eu vou Voltar Depois E vou E vou Cravar Novamente Esse vídeo Tá aqui Anotado Mas Eu gosto De andar Pessoal Nessa hora Tá Uma coisa Se andar Cedinho Fresquinho As árvores Tudo bonito Eu gosto De andar Na hora Do sol Quente Mesmo Rachando O coco Pra gente Realmente Ver A planta De perto Ver Ela Sentindo Como que ela Tá Ver Outras Ver Algumas Ponteiras Que nasceu Infelizmente Morreu Eu passei Numa Linha Agora Deixa eu ver Se eu acho Ela aqui Pra poder Mostrar Pra vocês Tem umas Ponteiras Essa aqui Nem Fala Essa aqui É ponteira Nova Mas Tá 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 Bonita Eu passei Numa Linha Agora Que Deixa eu ver Se eu acho Ela aqui Pra vocês Poderem Ver Tem umas Árvores Que realmente Sente Mais do que As outras Tá Pessoal Elas Elas Queimam Folha As folhas Dão uma Queimadinha Então Mas como É plantio De semente Tem uma Variabilidade Genética Muito grande Entre uma E a outra Aqui Então Não tem Importância Tá Eu achei Uma aqui Que tá Querendo secar Mas não secou Ainda Deixa eu virar A câmera Aqui Pra vocês Poderem Ver Olha só Aqui Pessoal Essa aqui Ela Não Secou Não Mas você Vê Que ela Tá Um Pouco Sentida Essa Outra Aqui Ó Olha Olha Essa Outra Ó Essa Aqui Secou Olha Aí Tá Vendo Então Infelizmente Né Tem Umas Que é Mais resistente Que as Outras Mas você Vê Que é Uma Árvore É Uma Árvore Bonita Mas A Ponteira Dela Não Não Suportou O sol É Realmente Algumas Não Suporta Mesmo Você Pega Essa Aqui Do Lado Dela Uma Novinha Olha Aqui Tá Aguentando Olha Essa Aqui Essa Aqui Também Tá Tá Aguentando Deixa eu ver Umas Que Uma Ponteira Nova Que Sobressaiu Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Essa aqui Olha aqui Pessoal Essa aqui Não deixa De ser nova Ela 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 Não morreu Tá E você vê Que tem algumas Folhas Que queimou A ponta Das folhas Folha nova Sol Tá É sol Isso Mas Não é nada De Assustador Não Viu Pessoal Não tem Que se preocupar Não Essa aqui Algumas Pontas Algumas Pontas De folhas Queimadas Mas você vê A do lado Não tem Nenhuma Olha A do lado Dela Então É bem Relativo Isso aí E o mais Interessante Tá Que você anda 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 No projeto Você não Vê Uma Árvore Morta Fala Essa aqui Morreu Essa aqui Secou De cima Para baixo Não Não tem Tá Não tem Mas isso É normal Essa árvore Aqui Pessoal Saiu Ponteira Nova E ela Aguentou Você pode Ver Que a Própria Coloração Da planta Da folha É diferente Tá Vendo Olha Aqui O broto O broto Olha Aí Vivinho Olha Verde E ela Sobreviveu Tá Ela Deu Conta De Essa Aqui Olha Aqui Do lado Dela Olha Aí Brotão Bonito Saindo Olha Só Então É bem Relativo Tá Pessoal É O Projeto É bem Relativo Eu tô com o carro Ligado ali Meu filho Tá lá Dentro do carro Ele veio comigo Hoje Saiu cedo Comigo Hoje Não Papai Eu vou com você Pra fazenda Eu quero Te ajudar Olhar lá as coisas E é bom Trazer O sucessor Nosso Ele fala Que Vai ser Magnista Quando ele Crescer Graças a Deus Deus Abençoe Ele Nesse Projeto Essa tomada De decisão Dele Deixou aqui Agora Pessoal Passar Aqui Rapidamente Com vocês Pra uma Área Do Marrogane 2 Tá Olha Aqui Nós estamos Saindo Saindo Do 3 E agora Nós vamos Entrar No 2 Só Pra você Ter uma Uma Noção Aqui Rápido Sai Da bordadura Aqui E entrar Um pouquinho Olha só Tanto Tanto Que tá Seco Aqui Tá limpo Outra Sombra Olha aí Gente Que espetáculo Esse aqui Já não sente Nada Esse aqui Nem folha Queimada Você vê Você vê Nele É raro Você vê Alguma planta Com alguma Folhinha Queimada Por que Você não vê Folha Queimada Porque São folhas Muitas vezes Mais velhas Já estão Mais adaptadas Já Suportam Bem mais As diversidades Então No projeto Desse aqui Eu já nem Me preocupo Mais Muito Com O andamento Dele Por que Ele já Passou Né Da Da fase Mais Crítica Né Então O 3 Ali Tá passando Pela crítica Agora Logo Logo Ele já Ele já Entra Já entra A chuva Aí pronto Acabou Já não tem Problema Nenhum Mais Então Pessoal E já O 3 Não E já O 1 Já Tá ok É Nós estamos Começando Desbaixo Nele Vocês estão Acompanhando Aqui No canal É Que Tá Sendo Feito Nele Já Ele já Praticamente É A seca Já Ele já Passa Tranquilamente Já Não Sente Tanto Quanto Os Mais Novos Então É Bem Mais Tranquilo Quanto A Isso Né Então É Bem Mais Tranquilo Quanto A Isso E Os Outros Projetos Meios Mais Mais Velhos Passa Tranquilo Passa Afogado Sem problema Nenhum E Vai Embora É Isso É Pessoal Queria Mostrar Um pouco Da Realidade Em plena Seca Para Vocês Dentro Do Do Mognos Senegalense Para Vocês Poder Ter Mais Confiança Mais Perspectivas Para Quem Pensa Em Plantar Mognos Em Áreas De Sertão Em Áreas Que Fica Um Período Bom Sem Chuva Só Para Vocês Terem Uma Noção Como Que Está O Mognos Africano Nessas Áreas Então Se Você Gostou Do Vídeo Já Pode Dar O Like Aqui Para Gente E Se Você Pensa Em Plantar Entra Em Contato Com A Gente Vou Deixar Um Link É Bem Aqui Embaixo Para Você Fazer Um Orçamento De Muda De Mogra Africano Falar Com A nossa Equipe Para A gente Poder Te Atender Da Melhor Forma Possível Pessoal Saudações Florestais E Até O Próximo Vídeo E Vamos Lá Que Ainda Tem Muit Chão Pela Frente Falou Gente Abração Foi Bom Estar Aqui Com Vocês Poder Participar Um Pouco Do Dia A Dia Nosso Tá Porque Eu Vou Te Falar Não É Fácil Não Solão Aqui É De Rachar O Bico Tá É Só Para Os Fortes Mesmo Falou Galera Até Mais Tchau Tchau Fala Para Rodrigo Dar Um Oi Para Vocês Aqui Também Abraço Fique com Deus Aí Tchau Tchau Gente